A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida, ao entrar-vos numa casa saudáia. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade, vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Anunciar que o reino de Deus está próximo. Dentre tantas riquezas da palavra que acabamos de ouvir, proponho hoje para a nossa vivência apenas esta realidade. Descobrir a proximidade do reino de Deus. Quando dizemos o reino de Deus está próximo, pode acontecer que na nossa cabeça, nós pensemos apenas no evento que vai acontecer hoje, amanhã ou depois ou daqui a tantos anos. Minha proposta hoje é que nós descobramos que o reino de Deus está próximo, quer dizer, está vizinho. Como diz o povo do interior, o reino de Deus mora parede meia comigo, está pertinho. Que eu abra os meus olhos e descubra essa presença do reino de Deus. Que eu descubra a grandeza do amor de Deus. Que eu descubra as sementes do reino de Deus. que o Espírito Santo plantou pouco a pouco na vida das pessoas. E eu valorize para que essas sementes floresçam e cresçam e produzam muitos frutos. Que em nós exista essa disposição de fazer com que o reino de Deus já presente no meio de nós. Ele produza efetivamente muitos frutos e transforme a vida das pessoas. É a palavra de vida eterna.